Oi, meus purpurinas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. E hoje, então, vai ter um Se Arrume-se Comigo. Eu vou ir almoçar no shopping, então vou me arrumar aqui com vocês, porque vai ter look, make e cabelinho, porque eu não vou assim e eu estou até de pijama. Então, é isso. Bora começar esse Arrume-se Comigo. Vou ir tomar banho agora e aí eu já já volto aqui pra mostrar pra vocês qual dos dois sapatos que eu quero, porque eu tô indecisa, porque eu mandei fazer a barra dessa calça, então não sei como que tá, né? E aí eu já vou provar e ver também com qual sapato, porque eu gosto de, assim, calça que vai até o chão mesmo. Eu gosto dela bem arrastando no chão, não gosto que fique ali mostrando muitos sapatos, sabe? Um dedinho, então eu vou provar aqui pra vocês e também vou mostrar pra vocês. Então é isso, deixa eu tomar banho pra poder arrumar já já essa carinha e ver a transformação, porque, gente, sério, fica uma transformação muito legal. Então, bora lá! Vamos começar, então, a arrumar essa maquiagem. O cabelo eu lavei ontem, então hoje eu acho que eu só vou fazer uns cachinhos mesmo pra poder dar um volume, porque eu tenho um pouquinho de cabelo, gente. Meu cabelo é fino e ralo mesmo, não tenho o que fazer. Então, eu vou começar a fazer a preparação da pele. Então, vou utilizar esse hidratante aqui, ó, da Bioderma, que eu gosto bastante dele, ele é bem levinho, ó. E eu consigo uma boa hidratação com ele. Então, eu vou fazer aqui a minha preparação da pele, normal mesmo, sem muita coisa. Quero testar um produtinho, então eu vou passar ele também, antes de começar a fazer a maquiagem. Então, vou aplicar aqui esse hidratante e aí depois eu já vou vir aplicando o produtinho, tá? Sempre esperando a pele absorver, porque senão vira tudo uma meleca, né? Então, é isso. Vou também hidratar os lábios, porque eu sempre hidrato. Eu hidrato com um que é bem potente mesmo, mas hoje... Ele tá longe, ele tá ali do lado da minha cama. Eu vou hidratar com o da Bebantol mesmo. Esse aqui é próprio pros lábios. Então, eu aplico aqui, ó. E isso dá total diferença na hora de passar o batom. No dia a dia, você vê seu lábio muito mais hidratado, sabe? Sem ser aquele aspecto ressecado. É maravilhoso. Peguem esse hábito que vocês vão ver como que vai ser. Vou, então, agora... Ai, gente, meu espaço tá pequeno. E o meu celular tá apoiado num negocinho que se cair eu tô lascada. Já quebrei atrás do meu celular. Fiquei muito triste, mas é isso. Vou passar esse... Esse produtinho aqui, ó. Que é da Tree Secret Makeup. No inglês, assim, deve estar muito lindo, maravilhoso. Mas é esse produtinho aqui. E hoje eu vou testar ele aplicando diretamente na pele. Então, ó. Vou colocar uma gotinha aqui. Nossa, caiu no nariz. Mas, ó. Vou passar aqui também, ó. Nossa, uma gotinha já rendeu bastante. Olha isso. E aí eu vou aplicar, ó. Uma gotinha aqui. E vou espalhar aqui. Pra onde eu quero mais resistência nessa pele. Por conta que eu vou usar máscara, eu vou comer, né. Então, eu quero ver como que fica a durabilidade nele e na minha pele. Feito isso, vou esperar a pele secar, absorver. E aí eu vou vir aplicando o meu protetor solar com cor. Que é esse daqui, ó. Da Skin. E vou aplicar também um pouquinho dessa minha base da Revlon aqui. Essa daqui é a Color Stay. Já tem aqui resenha no canal, tá bom? Então, se vocês querem ver como que fica na pele, a durabilidade, tudo. Essa é a cor 300. E ela é aquela de 24 horas, né. Gente, olha a minha unha, o estado. Tá horrível. Mas é isso. E aí eu vou vir aplicando direto na pele. Vou fazer a misturinha direto na pele também, tá? Então, eu venho com um pincel assim, ó. Mais fofão. Esse aqui imita bem aquele... Esse daqui, ó. Da... Ui! Esse daqui, ó. Da... Meu Deus! Gente, esqueci o nome dessa marca. Mas é dessa marca aqui, ó. Ele é bem parecido, tá vendo, ó? O formato também. Esse aqui só acho que ele é mais fofinho, sabe? Mas eu vou usar esse mesmo. Então, vou deixar aqui a pele absorver. Os produtos que a gente aplicou. E já vou vir aplicando a base. Já já venho mostrando pra vocês mais rapidinho, tá bom? E aí, já vou também falar pra vocês. O corretivo que eu vou usar é esse daqui, ó. Da Too Faced. A minha cor é a nude. Então, é esse daqui, ó. Que eu vou utilizar com vocês aqui. E depois vou vir selando. Ai, meu coração. Tô falando, gente. O espaço tá pequeno. Mas é isso. Espero que não tenha quebrado. Meu Deus! Então, é isso. Aí, eu vou vir aplicando, ó. O pó. Esse aqui da Boca Rosa. Que é a segunda vez que eu vou utilizar ele. Então, também tô testando, tá? Depois eu falo pra vocês. Se vocês quiserem saber. Né? Se vocês já utilizam. Me conta aqui também. Que eu vou adorar saber. Então, é isso. Vou fazer isso. Aí, depois eu venho fazendo as outras coisas com vocês, tá bom? Aí, eu vou vir aplicando o contorno, blush. Então, é isso. Já apliquei aqui, ó. O pó. E, gente, uma coisa que eu consigo sentir é que ele é bem aveludado, sabe? Tô gostando bastante. Já é a segunda vez que eu usei. E eu senti isso. Que ele deixa a pele num veludo maravilhoso. E o produtinho que caiu no chão. Não quebrou, gente. Graças a Deus. Esse aqui é o da Mahave. Ele é um bronzer. Meu marido no fundo comendo. Mas é isso, gente. Vida que segue. Maridinho está de férias. Então, vai ficar de fundo. Aquela musiquinha bem maravilhosa de fundo, de pratinhos. Então, ó. Faço o contorno. Eu sempre faço o contorno, ó. O que eu tava explicando, então, ó. Eu sempre faço o contorno do comecinho aqui, ó. Da pontinha da sobrancelha. Pra cima. Pra quê? Pra poder levantar o meu rosto. E não daqui pra baixo. Porque senão acaba aumentando, né? O meu rosto. Então, o contorno mesmo não é pra isso. É pra você conseguir afinar o seu rosto. Então, por isso que eu sempre pego, ó. Daqui e pra cima. Tá bom? Sempre assim. E eu só faço assim. Bem de levezinho, assim, ó. Durante, assim, o dia. Que eu gosto mesmo de marcar o rosto. De dar aquela afinadinha, né? Apesar que eu já tenho, ó. A maçã é bem saltadinha no meu rosto. Mas eu gosto. Tá bom? E eu faço um pouquinho também aqui, ó. No queixinho. Agora eu vou passar o blush. Eu não tô utilizando iluminador durante a semana. Então, eu nem passo, tá? Então, ó. Vou pegar o blush. E o blush também. Esse aqui, ó. Da Clasme. Eu utilizo ele como sombra. Que eu acho que fica super lindo. E passo também, ó. Pra cima. Tá bom? Pra cima do contorno. Pra se mesclar e ficar tudo harmônico aqui. Então, ó. Passo assim. Aí depois eu só venho com o pincel de esfumar. E passo... No olho. Gosto de blush, assim, bem marcadinho. Depois, como a gente vai vir varrendo o pó. Ele sempre dá uma sentada maior. Então, ó. Vou pegar aqui o pincelzinho. Aí eu venho só aqui, ó. Eu já selei aqui. Mas, né. Vou vir só dando uma corzinha aqui. Que eu acho que fica super bonito. E dá super diferença. Ó. Como que fica. É que ela está bem estourando, né. Não, mas, ó. Já dá uma corzinha. Já fica diferente. Não fica só cor de pele, né. Então, eu gosto de dar essa corzinha aqui. Ó, mas... A sobrancelha eu só vou pentear pra cima. Tá bom? Não tenho o costume de preencher também durante a semana. Apesar que ela, ó. Tá bem grande. E tô precisando fazer. Mas, como a minha mãe faz, gente. Então, assim, né. Ela me enrola a vida e o século, né. Tem as clientes dela pra atender. Então, assim, ela é super concorrida, graças a Deus, aqui no bairro. Então, eu fico sempre pra depois e por último. E aí, eu depois nunca chega, sabe. Então, eu vou utilizar essa máscara aqui, ó. Da Louis Ancy pra poder pentear. E como eu tirei o dosador daqui, vem muito produto. E aí, se eu aplico diretamente assim, acaba manchando. Então, tem que tirar bem o excesso mesmo. Pra poder vir penteando aqui a sobrancelha, tá. Então, ó. Eu pego sempre daqui pra deixar mais intensificado aqui, né. Se caso manchar, não mancha lá na frente. Então, ó. Penteio. Nem vou voltar lá, porque tem bastante produto aqui. E já venho penteando a outra também. Vou fazer o contorninho no nariz, que eu também gosto. Mesmo depois que eu fiz a rinoplastia, gente. Eu gosto de dar essa afinadinha a mais. Acho que dá toda a diferença, sabe. Pra quem tem interesse de saber como foi o meu pó. Eu deixei fossa, também tem um vídeo aqui no canal, que eu explico tudinho de como que foi a minha rinoplastia, tá. Então, é isso. Agora, eu vou tirar esse pó. Vou pegar, assim, um pincelzinho. E vou vir com o pózinho ultra fino da Dylos. Então, eu venho aqui, ó, selando o pescoço, que eu não passei. Aqui a orelha. Aqui, ó. E já vou vir fazendo... Tomar cuidado aqui, né. Porque eu passei antes de tirar, então tá molhadinho. Pra não manchar a pele. Eu vou fazer o contorno do nariz aqui pra vocês. Mas faço, assim, bem levezinho. Olha, eu... Achei que tem espelho. Mas eu faço bem levezinho também. É só um contorninho de praxe, sabe? Do jeitinho que eu gosto. E vou vir com esse bronzer aqui mesmo, ó. Esse bronzer aqui é da Eudora. Ele também... Ele é mais levinho do que aquele da Max Love, então... Só vou dar uma corzinha aqui mesmo. E aí, eu faço assim. Eu pego daqui de cima... E vou descendo aqui, ó. Uma linha, fechando um Vzinho embaixo. E aí, é isso, ó. Abro aqui, né. Pra eu desjuntar. Com a sobrancelha. Esfumo já também aqui pra dentro, ó. Pra não ficar nada marcado. E fica assim, ó. É que não dá pra ver, né. Por conta da luz, mas... Fica bem levezinho mesmo, sabe, gente? Dá mais pra perceber mesmo quando tá pessoalmente. Então, é isso, ó. Essa foi a pele. Tô achando que eu vou até passar a iluminadora antes que vocês... Começa a ver, ó. Esse vício que deixa na pele. Eu amo. Vou utilizar, então, ó. Esse iluminador aqui da Lancome. Vim com o mesmo pincelzinho mesmo, ó. Só trazendo aqui no pontinho alto da maçã. Olha, gente. Aqui tudo. Eu gosto de iluminar somente esses dois pontos. Ilumina aqui e a pontinha do nariz, ó. Vai poder dar mais uma levantadinha. E pronto. Agora, vamos fazer os lábios. É muito rapidinho. Eu vou passar só uma bruma agora. Pra poder fixar tudo. Vou utilizar essa aqui, ó. Da Uber de Kay. Porque ele é um fixador também. Então, ó. Deixa a pele bem molhadinha mesmo. Pra poder fixar tudo. Agora, eu vou passar o batom e o rímel. E já volto pra mostrar a roupinha pra vocês. Eu já vou mostrar aqui em cima da cama. Depois eu venho já mostrando no corpo. Pra vocês me ajudarem a decidir. Ai, queria que desse, né? Assim, o tempo real. Pra vocês me ajudarem a decidir o sapato. Mas é isso. Deixa aqui secar bem. Absorver bem essa pele. Então, é isso. O que que eu vou usar, ó. Enquanto tá secando. Eu gosto muito do lápis. Da Mari Saad. Gente, esse lápis. Esse é o Baby Lips. Ele tem uma cor maravilhosa. E aí, eu venho só aplicando por cima. O Amorah Shine. Da Nivea. Só pra dar uma corzinha, sabe? Que eu tava achando que eu tava usando muito nude, 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 né? E ficando sem cor na boca. Então, por isso que eu tô gostando. Aí, eu faço todo o contorno com o lápis. Depois venho aplicando. E o rímel que eu vou utilizar é esse aqui da Vult. Eu sempre misturo ele com o rosinha. Que eu acho que, assim, um é de volume. E o outro é pra alongar e definir. Então, por isso que eu gosto de usar os dois, tá? Sempre gosto de usar ou dois ou três. Então, é isso. Já volto. Ó, a roupa que eu tô pensando, então, em colocar esse cropped aqui. Que ele é da Shein. Ele tem as manguinhas bufantes bem amplas também. Aí, vou pôr acessórios. Mesmo que eu também vou no shopping almoçar. Eu vou aproveitar e vou fazer provador, né? Vou ver. Porque, gente, já faz umas duas vezes que eu vou lá no shopping. Eu não encontro nada, assim, sabe? Que me atrai, que eu gosto. Mas aí, então, qualquer coisa, eu tiro os acessórios e aí eu coloco dentro da bolsa. Vou até usar relógio hoje, gente. Eu amo esse meu relógio. Eu tenho ele, se eu não me engano, já faz uns 10 anos. Ele é da Marco Cos. E, gente, ele não caiu nem uma pedrinha. Olha, não caiu nada. Não repara a unha, né? Que tá horrível. Mas, sério, eu gosto bastante dele. E, na época, assim, eu consegui pagar super barato. Acho que foi 600 e pouco, assim, né? Pra um relógio desse, eu considero barato, né? E aí, então, coloquei... Eu vou colocar, né? Essa calça aqui, ó, que eu mandei fazer a barra. Porque eu quero usar ou com tênis, ou com papete, ou com rasteirinha. Que ela é uma calça de linho mesmo, tá? Ó, ela é toda... Tem esses detalhezinhos assim. Então, ela é linho mesmo. E aí, eu vou provar pra mostrar pra vocês. Aí, ó, a bolsinha que eu tô pensando em colocar é essa daqui verde. Pra dar aquele ponto de cor também, já que eu tô com laranja ali, né? Acho que vai ficar super legal. E aí, eu tô pensando, ou ir com essa papete aqui, que ela é dourada. Ó. E as motos estão à loucura. Ou ir com ela, ou ir com essa daqui, ó. Que também é prática e fácil. Que também é nova. Que também é da Arezzo. E essa aqui é da Renner. Renner. Então, eu tô pensando, vou provar e aí eu coloco pra vocês. Pra ver qual que eu vou decidir escolher, né? Qual das duas que fica melhor. Já fiz aqui os caixinhos. Essa luz não tá boa, mas é isso, ó. Vou usar esse olhinho aqui, ó, da vela. Só pra poder desfazer os caixinhos. E ficar... É... Hidratadinho, né? Porque, gente... Babyliss é igual chapinha, né? Detona o cabelo. Então, tem que sempre hidratar e deixar bem hidratadinho mesmo. Vou virar agora e vou mostrar pra vocês como que ficou o look completo. Ficou muito lindo, ó. Muito lindo. Nem mostrei pra vocês, mas, ó, a maquiagem ficou assim. Maquiagem de sempre, que eu utilizo sempre. Ó, acessórios. Eu coloquei duas argorinhas aqui, hein, pra ficar bem legal. Coloquei, então, duas choker. Essa daqui, uma colorida e uma dourada. E coloquei essa minha medalhinha aqui, que eu gosto de utilizar. Relógio, que eu preciso trocar a bateria. Bolsinha, então, da Zara. Cabelo, olha como que já dá uma diferença, né? Fica bem mais volumoso. Eu amo fazer babyliss. Só que, né, estraga o cabelo. Então, tem que cuidar e hidratar sempre, tá? Coloquei, então, ó, a minha blusinha da Shein, ó. Ela tem a manga bem ampla. E eu gosto bastante dela. Acho que, pro meu biotipo, ela dá super certo. E aí, então, ó, coloquei a calça. Essa minha calça aqui é de uma lojinha de Instagram. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Ela dá uma marcadinha um pouquinho na pancinha, né, gente? Mas não tem o que fazer, né? Só uma lipa aqui daria certo. Mas, gente, sério, ela veste super bem. E a barra, eu vou ter que mandar ela descer. Porque ficou curtinha mesmo. Eu coloquei essa sandalinha aqui da Renner, tá? Mas eu vou ter que mandar descer. Mas eu vou utilizar hoje ela assim mesmo. Porque eu queria muito utilizar ela. E ela é super confortável. Sabe? Eu tava com muita saudade dela. Que eu queria... Se eu tava usando ela com salto. E aí, queria usar ela com tênis ou com rasteirinha. Agora, eu acho que fica super legal. E esse daqui ficou o look completo aqui. Pra gente poder ir almoçar no shopping. Bem casual. Bem despojadinha. Né? Mas, mesmo assim, mais arrumadinha. Tá? E eu gostei, gente. E aí? O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Não esqueçam, então, de deixar aquele like combinado. Isso ajuda muito aqui a divulgar o canal. O aquecimento do canal também. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.